Esta semana, a parceria com o Clube da Criatividade de Portugal é a confirmação de que as mensagens mais poderosas podem vir de onde menos se espera. É esse o enorme triunfo, quando se pretende chamar a atenção para as alterações climáticas. Foi precisamente isso que aconteceu quando o lugar mais frio da Finlândia, a cidade de Sala, se candidatou aos Jogos Olímpicos de Verão de 2032. O diretor criativo da agência Nossa, Rafael Clark, conduz-nos por esta campanha. Olá, eu sou o Rafael Clark, diretor criativo da agência Nossa, e a ideia que eu vos trago aqui hoje como inspiração foi desenvolvida pela brasileiríssima agência África para a House of Leblanc, que é o departamento que gere toda a comunicação da região da Lapônia. Isso, Lapônia, a terra do Pai Natal. E eles decidiram fazer o quê? Eles decidiram candidatar a cidade mais fria do mundo, Sala, que fica na região, aos Jogos Olímpicos de Verão de 2032. Aos Jogos Olímpicos de Verão, não aos Jogos Olímpicos de Inverno. E para a surpresa de todo mundo, eles fizeram realmente tudo para essa candidatura. Eles desenvolveram uma marca, eles fizeram vários e vários vídeos mostrando de como a cidade estava a se preparar para receber os vários esportes, e também desenvolveram um mascote que ficou muito simpático. E eles estavam todos esperando de quê? A espera do derretimento da neve da região. Isso mesmo, porque Jogos Olímpicos de Verão não tem que ter neve, né? E, aproveitando que os olhares do mundo já estavam sobre a região, já estavam falando sobre a candidatura de Sala aos Jogos Olímpicos de Verão de 2032, o senhor Eric Parkinson, durante essa conferência de imprensa, ele decidiu mostrar ao mundo de como a cidade estava a sofrer com o aquecimento global. E decidiu chamar a atenção de todos. E, a partir daí, aquela comunicação que estava toda em cima da candidatura da cidade para os Jogos Olímpicos de Verão, teve uma volta de 360 e passaram a falar sobre as causas, as consequências que o mundo já estava a sofrer sobre o aquecimento global e de como nós podemos ter atitudes no nosso cotidiano para tentar fazer diferença e fazer com que cidades como o Sala não sofram tanto. Como resultados, como resultados, essa campanha teve mais de 7 mil milhões em earned media, que, para mim, essa visão para uma campanha sobre o aquecimento global é incrível, né? Ainda mais para uma cidadezinha da região, né? Como é que uma cidadezinha da região conseguiu chamar a atenção de todo mundo por um problema que todos nós falamos, mas que, na verdade, nós não damos realmente importância no nosso cotidiano. Para mim, essa campanha foi incrível, foi quase que imbatível e recebeu vários e vários prêmios de criatividade.